Bom dia, a paz de Jesus! Vamos partilhar a palavra de hoje que está em Marcos capítulo 16, de 9 a 15. Encerramos hoje a oitava de Páscoa com o evangelista São Marcos, que de uma forma muito breve e concisa vai narrar a ressurreição de Jesus. Primeiramente, ele vai nos narrar a aparição a Maria de Magdala, que sai para anunciar aos que estiveram com Jesus, mas eles não acreditaram na sua palavra. Depois, num segundo momento, ele vai narrar a aparição da ressurreição de Jesus para os dois discípulos. Eles também saíram para anunciar a ressurreição, mas não acreditaram. Por fim, vai anunciar também a ressurreição de Jesus aos onze, a aparição de Jesus ressuscitado aos onze discípulos. E aqui, Jesus censura a incredulidade deles de não acreditarem em sua ressurreição. E assim, também nós podemos estar como esses onze discípulos, ainda não acreditando no Cristo ressuscitado. E podemos então nos perguntar, por que tanta incredulidade de nossa parte em não acreditar em sua ressurreição? Talvez em nossos corações possam existir ainda muitas barreiras, muitas preocupações, às nossas próprias tristezas, às nossas angústias, que não nos permitem ver o Cristo ressuscitado. Então, é preciso deixar que a luz do Cristo ressuscitado toque em nós, ilumine o nosso coração e nos transforme, para que verdadeiramente acreditemos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Interessante ainda nesse Evangelho, que Jesus, mesmo diante da incredulidade dos discípulos, Ele ainda lhes dá uma missão, a missão de ir e anunciar o Evangelho a todos os povos. De uma maneira especial, Jesus também quer dar essa missão a você, de ir mar adentro. Vamos então, juntos, anunciar que Cristo ressuscitou, como Maria Magdala e também como os dois discípulos, que ao ver Jesus se alegraram e saíram para anunciar o Cristo ressuscitado. Digamos juntos agora, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele está vivo. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Que Deus nos abençoe.